Chegou o grande dia, hoje é o dia que a gente vai trocar o negão, sim, o negão vai ficar aqui em New Jersey E vamos de carro novo pra Califórnia, ah moleque, nossa que bosta do que eu tô falando Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui na Mulberry Auto, a loja que todo mundo ama, que todo mundo conhece Um grande amigo Rodrigo aqui, fala povo de Deus, você já conhece né, se você não segue mano, segue lá o bagulho Já chega dando denado, já chega dando denado aqui, tá dando like Hoje a gente tá finalizando a aquisição, a aquisição do nosso novo ano, o que que eu tô falando Hoje a gente vai comprar um carro novo aqui com o Rodrigo, não sei nem o que falar E eu vou mostrar tudo pra vocês, a gente vai fazer o comparativo do que eu pagava antes, essa facada que eu tomei nas costas Assim ó, mas não foi uma facada pequena não, foi tipo um facão daqueles de cortar cana, tá ligado? É, bem navalha, é verdade Então a gente vai mostrar aqui o comparativo de quanto que era, quanto que vai ficar E pra vocês terem uma ideia também de como que é quando você tem um financiamento E você dá o seu veículo como, como que fala Rodrigo? Como troca né? Isso, você dá ele na troca e faz um outro financiamento e começa tudo de novo, beleza? Então, se você gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda E ativa o sininho Que é aqui, o bagulho é louco e não tem vídeo de todo dia Antes eu falei de todo dia, mas agora não tá difícil É igual quando ele faz vídeo no meu canal e ainda tá atrás de mim, só fica fazendo assim ó Tô pagando um payback Então vamos lá Rodrigo Antes de mais nada, esse vídeo não tem nada contra as pessoas que venderam carro pra ele antes Em nenhum momento desse vídeo a gente vai tá citando o nome dessas pessoas Nem da loja onde ele comprou, porque não há necessidade, tá? Baseado no que eu tô vendo aqui, mostra pra eles aqui, Neru, rapidinho Aqui tá falando, Neru, olha Como um cliente que está retornando, a sua taxa baixou 13.6 Bem, a taxa do Neru agora tá 7.19% E ele tá dando 5 mil dólares de entrada Ele vai tá pagando uma prestação de 3,72 dólares e 54 centavos E ele vai pagar 3 mil dólares de juros 3.574 em 54 vezes Mas o grande tchan do Neru é esse aqui, olha Olha o crédito do Neru 744 O crédito do Neru é um excelente crédito Ele ainda pode ser melhor ainda Quando ele passar de 800, ele vai ser um ultra bom crédito Agora, o crédito do Neru tá muito bom E pode proporcionar a ele uma taxa de juros melhor Poderia ser melhor ainda, mas não foi dessa vez Mas já é muito bom Nós estamos construindo, né? É isso, isso Isso porque o primeiro carro que o Neru comprou O Neru pagou mais de 21% de juros O Neru pagou muito mais de 8, 9 mil dólares de juros no primeiro carro E na primeira compra que ele fez Ele pagou juros em cima de um monte de coisa que ele não precisava Pagou um monte de garantia que ele não precisava Comprou um monte de produtos que ele não precisava Por não saber o que estava fazendo E acreditar na pessoa que estava vendendo o carro pra ele Dessa vez, ele não pagou juros em cima de nada E nem foi vendido nenhum tipo de produto pra ele Tais como garantia estendida Garantia pra pneu Garantia pra aquilo outro Tendo em vista que o carro que ele tá comprando hoje Ainda tem garantia de fábrica Ora, pra que você vai comprar uma garantia Pra um carro que tem garantia? Não faz o menor sentido Você vai ficar duplo protegido E o primeiro carro que ele comprou Que era o Nissan Sentra Tinha garantia de fábrica E mesmo assim a loja Vendeu mais garantia pra ele Não, mas porque você vai precisar Mas o Rock traz o cacetete E aí então Vocês podem imaginar Então em nenhum momento Eu gostaria que esse vídeo aqui Fosse pra atacar ninguém Eram situações e épocas diferentes Lá atrás ele não tinha crédito Ele tava começando Não tinha tanta informação Ele não tinha tanta informação Igual tem hoje Sim, teria vários produtos Que foram colocados Ali no financiamento dele Que não precisavam de ser colocados E que o vendedor que o fez Colocou pra ganhar comissões em cima Isso acontece, tá? Meu interesse maior é em vender E ganhar no carro E não em produtos Eu ofereço pras pessoas Por exemplo Fulano de tráu tá comprando um carro O carro não tem garantia de fábrica ainda Você quer comprar uma garantia estendida? É totalmente opcional Eu não enfio na goela abaixo da pessoa Entendeu? Mas hoje eu vou mostrar aqui pra vocês Então como vocês podem ver A taxa de juros hoje 7.19 Se ele ficar pagando as prestações De 54 prestações De 372 Vão ser 3.005 dólares Ponto 74 de juros O valor financiado Foi de 17.099 Total de pagamentos Que ele vai fazer De 20.104 Com 5.000 que ele tá dando de entrada O carro vai ser o finalmente dele De 25.104 4 dólares E 74 Centavos Pagamentos dele Hoje é dia Hoje é dia 22 de abril E o primeiro pagamento dele É só Lá no mês 6 No dia 2 Eu tô muito feliz Não só porque o cara é meu amigo Aliás eu não tô tão feliz Porque ele tá indo embora Pra Califórnia Mas eu tô feliz Porque ele tá atrás dos sonhos deles A gente tem que buscar aquilo Que nos faz feliz Como ele diz Ele já desbravou tudo Já conquistou tudo Que tinha Aqui que ele é o bichão mesmo E hoje ele pode Desfrutar desse lindo Pi Que eu não vou falar pra vocês Vocês vão saber Que ele comprou Foi uma Uma disputa acirrada Entre os dois carros Que ele estava buscando Neru conta pra vocês Depois qual que é o carro Né Neru Será que eu conto No final desse vídeo Fica até o final Que você vai descobrir Assim Foram épocas diferentes Hoje eu tenho muito Mais conhecimento Graças ao Rodrigo Também pela convivência Que eu tenho com ele aqui Eu aprendi muito Sobre carro Aliás muitas das coisas Ele ficando aqui Dentro da loja Só de ficar aqui Ele olhava Aí quando o cliente Ia embora Ele falou Mano Me arrebentaram Na primeira O que foi Neru? Aí ele ia explicando As coisas Sabe? Porque ele via Eu tratando as pessoas Fazendo as vendas E baseado no que ele via Eu fazendo Ele ia fazendo As contas na cabeça E tinha de Mano eu vou embora Eu tô depressivo É foi triste Principalmente quando eu vi Não vou nem falar Deixa quieto Não Não compensa Era outra época Enfim né E outra Sabe de uma coisa Não tem como você Começar uma casa Do teto Exato Você tem que começar A casa De um alicerce Não tem como você Chegar aqui hoje E comprar um carro Com 2, 3, 4, 5, 6% De juros Se você não tem crédito Não adianta Hoje o Neru Tem cartão de crédito Hoje ele tem um crédito Quase 750 É diferente Então eram épocas diferentes Hoje ele tá podendo Aproveitar Da responsabilidade Que ele teve De pagar a conta Eu não tô fazendo Mais do que a minha Obrigação de fazer Pra ele O que ele tá tendo E outra Todo o processo Foi feito Diante dos olhos dele Ele vendo tudo aqui Nada do cara pra lá Tela pra cá E ele não vendo nada Então ele sabe Cada centavo Que eu ganhei Porque eu sou amigo dele Mas eu também Tenho que dar o leite Para as crianças Então agora é chegado O momento Vocês vão descobrir Qual foi o carro Que eu escolhi Finalmente Qual será Qual será O Prius Ou o Corolla Faça suas apostas Fechando aqui agora Tô indo pra Nova York Vai dar um rolê em Nova York Agora? Essas horas? Vou pra Nova York Agora Aqui são os documentos Dos carros lá Aí sim É a vida como ela é Não ir crua Não tem jeito de achar dólar no chão Tem que correr atrás dele Ah, porque eu vou chegar na América E vou chutar nota de dólar Menino Não vejo isso aqui não E olha O negão já tá aqui já Quem quiser o negão já sabe O negão tá aqui A ver o negão Também Roda o pião da casa própria E as portas da esperança Vai, Neru Vai É agora, hein Neru Cadê você, Neru? Pela última vez A unidade de medidas Caraca Esse aqui é um ensaio O próprio review Do próprio carro O cara faz um negativo Do carro dele mesmo Mas tá aí, gente Tá aí, ó Quem queria saber? Ai, chama Pega a sua chave ali, Neru Você tá levando a chave do negão? Que gostoso Você tá levando a chave do negão? Tá aí, gente Toma, mostra pro seu povo Tudo cagado Tá aí, ó Toyota Corolla 2020 Não teve como Foram muitas coisas que pesaram O meu coração Nesse momento, mas O carro tá sujo de pólen Mas amanhã ele vai trazer de volta É Aí a gente vai tirar uma foto Com ele limpo Mas tá aí, ó Vocês já tinham visto Cara, é um carro, né, velho? Eu já tava namorando Esse Corolla faz tempo já O Rodrigo Comprou o Corolla Já pensando em mim Tá aí, eu vou fazer um Video review Mostrando todos os Tudo Tudo que tem direito, né? Todos os aplicativos Todos os aplicativos do carro É porque meu carro tem aplicativo Você nunca entenderá De quem que eu tô falando Mas é isso aí, gente Não sei o que fala Tô emocionado Que emoção tomou conta Você merece, caralho Nossa, eu lembro Que eu fui com um amigo meu Na concessionária da Da Toyota Lá no Brasil Quando a gente tinha Sei lá, uns 20 e poucos anos Tá aqui no moço Eu lembro quando eu fui Na Toyota do Brasil Com o meu amigo A gente A gente ia fazer um test drive No Corolla Mas a gente não fez A gente só entrou Naquele Corolla lá E desde aquele dia Ela nunca esquece Que eu falei Nossa, esse aqui Era um dos carros Do meu sonho É ritmo de festa Vai rock Entrando o carro Então, Alex Isso aqui pra você, cara Eu consegui Se eu conseguir Você também consegue, mano Espero que você esteja Assistindo esse vídeo aí também Isso vai de motivação Pra você Porque Cara, a vida é cheia de surpresa A gente nunca sabe O que espera Pela gente Na próxima porta, né? Então Não pode desistir, né? Sempre tem que correr Atrás dos sonhos E focar, né? Foco no objetivo E vai que vai, mano E acredita Tem que acreditar sempre Se você não acreditar Se você não acreditar, mano Quem que vai acreditar, né? Você tem que acreditar em você mesmo Primeiro, tá bom? Então é isso por esse vídeo Quero agradecer Quero agradecer imensamente Cadê? Sumiu Tá lá fechando a loja Que ele tá correndo Eu tenho que ir pra Nova York agora Ali, voltou Queria agradecer Imensamente Meu amigo Rodrigo Tamo junto sempre Eu te agradeço, cara Pela confiança e Ele vai de 2020 Eu vou de 2008 Porque aqui é humildade Bateu forte Galera, olha Esse cara é muito gente boa Aqui nos Estados Unidos Você vai conseguir tudo Mas são poucos Que vão conseguir Aquilo que o dinheiro Não compra São verdadeiras amizades Aqui, são 20 anos Aqui nesse país Eu conheci muita gente Mas poucos Eu posso chamar de meu amigo Você sabe que você é um deles É nóis E não vale choro Mas como é isso? Não, deixa pra lá Beleza, gente Então esse foi o vídeo aqui Vai ter mais Vai ter vídeo aqui Da mudança Vai ter vídeo da Califórnia Continua acompanhando o canal aí Que é nóis Beleza? Começando do zero Com o carro zero Aô, Chona Coisa melhor Não tem coisa melhor Se inscreva no meu canal Se inscreva no canal do Rodrigo Se você não é inscrito ainda E acompanha nós no Instagram Tá aparecendo aí Arroba O brazucando Tchau Mãozada na cara Tchau Tchau